Música 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 Gente, estamos aqui com o Therese Gorga contando alguns segredinhos do Disney Channel do nosso momento zapinzônico. Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? Mandar um Você Detonou. Beleza? Você Falhaçada Você DETONous Você θ stabilization Você fez quatro acertos em 34 segundos você DETONOU E uma coisa muito legal né, que era a brincadeira do contratempo Tinha várias brincadeiras né, Tinha o O Karauzê, fora de série, Contratempo, mas o Contratempo era o mais maneiro. Era o mais popular também. Era um jogo que tinha quatro perguntas, né, pra gente escolher o câmera e o câmera ia correndo. Ai, dava muita tristeza quando alguém errava e não ganhava. Né, tava muito nervoso, né, a gente ficava com vontade de falar a resposta pras pessoas e não podia. No CD Hannah Montana, o filme. Hold down, throw down and decline. Put it away! Chega mais, chega mais, voltou, rodou, rodou e parou! Vem! Zap in Zone! O Toro Tronvão tem a palavra Guitarra escrita nos dedos da sua mão. É verdadeiro ou falso isso? Não. Isso foi. Bora, 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 boa noite! Qual foi a parte mais legal de todo, de todo bolo? O fato de morar na Argentina, o fato de namorar o Dudu. O Dudu, gente, pra quem não sabe, é o Eduardo Gil, que participou do Raios Comilhos com a Seleção. Eu lembro, no estúdio, né, a gente gravando, eu ia estar gravando e apresentando lá os participantes do High School e até já apaixonada pelo cara. Ó, sas fofoqueiro! Eu não tenho contato com ele há muitos anos, desde que a gente terminou. Eu desejo que ele seja muito feliz, mas nós não somos amigos, então, assim, não terminamos tão bem, né? Não terminamos brigados em inimigos, mas, assim, como nós éramos muito novos, era uma relação bem confituosa, a gente brigava bastante, era bem difícil. E prejudicou muito também, realmente, o meu comportamento lá, porque eu não podia sair, nem podia ir no cinema com vocês, não podia fazer nada. Gente, não podia fazer nada, pequena. Não podia. Mas, mesmo assim, você já não saía antes, né? Eu lembro que você era uma pessoa que não saía muito de casa. Não, eu saía mais. Você saía mais? Saía mais. Acho que a gente não saía juntos. Ah, tá. A gente não ficou amigo de cara. A gente não ficou amigo de cara, mas depois também, quando ficamos amigos, foi... Ficamos super amigos e unidos, e ninguém vai nos separar. E é muito engraçado a gente estar conversando isso, porque a gente ficou muito mais amigo quando você foi morar no meu prédio. Muito, muito mais. E a verdade é que eu fiquei irritadíssimo quando te colocaram... Cara! Não, mas eu vou te explicar o que aconteceu, porque o que aconteceu é o seguinte, a gente, quando ia pra lá, eles colocavam a gente num apartamento, né? Que não era muito legal, inclusive, né? Era bem ruim. E aí, como eu já estava há dois anos lá, aí eu falei, na hora de renovar o contrato, eu falei, ok, mas eu vou buscar um apartamento pra mim. Aí eu saí. Aí eu busquei o apartamento longe... Pelo amor de Deus, me tirem daqui. Não, eu busquei o apartamento, eu fiquei lá buscando o lugar, paguei mais o meu salário pra poder morar naquele prédio. E aí depois colocaram você, colocaram o apresentador do Medell, da Colômbia. Aí eu estava apavorado, eu falei, gente, não, perfeito! Eu não estou invadindo no prédio! Eu falei, não, pelo amor de Deus! Gente, o prédio era ótimo, tinha uma vista vinda, ele escolheu muito bem! Eu não quero uma república! Eles aproveitaram, já que o Rafael está gostando desse apartamento, eu vou colocar a Thaís lá também. E eles vão ficar best friend forever e vão ser muito felizes! Mas eles acertaram, foi ótimo! Só que o tempo estava muito traumatizado. Vou confessar uma coisa aqui que eu nunca falei, mas a menina que estava aqui antes de você entrar, a Fabiola, que entrou no programa comigo, a nossa relação não era legal. Então, às vezes, sei lá, a gente tinha que fazer uma viagem pra São Paulo, aí era o mesmo táxi que pegava a gente, era tudo demais! Era um casamento! É um casamento! Só que sabe um casamento como você briga demais no casamento? É difícil! E se você não tem uma boa relação com a pessoa no seu trabalho, onde você já precisa mostrar uma amizade, você chegar em casa e ter que encontrar com essa pessoa no elevador, é muito irritante! É muito irritante, não, com certeza! Que passou, né? Que passou! Depois a gente ficou amigo e tudo! Então as pessoas vão falar, ai, nossa, não, hoje eles estão super bem resolvidos, tá gente? Só pra fechar! Quando a Tata entrou no Zapping, aí tava ela lá, aquela cara ali, aí eu tava muito envergonhada, e tava, meu Deus, esse estúdio vai me engolir! Tenho certeza que vocês me aprovaram, gente! Não querendo me gabar não, né, mas foi muito bom pra você ter entrado sozinha no Disneyland Channel, né, com um momento em que eu já estava lá. Claro, porque ele foi me coordenando, me passando as coordenadas. Foi indo muito aos poucos, né, a sua entrada. Foi tranquila. Aliás, isso é uma coisa muito importante, né, se você tem um sonho, galera, corra atrás, não desista nunca do seu sonho, estude, também não adianta, é só sonhar, sonhar. Não adianta só sonhar, exato, tem que se esforçar, ir atrás, ter perseverança. A Tata, por exemplo, o sonho da Tata era entrar aqui pro Zapping, estudou teatro, fez curso de televisão, fez fotos também, curso de modelo. Tem que correr atrás. Bom, galera, esse foi o nosso bate-papo aqui com Tata, a famosa Thaís Gorga, espero que vocês tenham gostado. se gostaram, por favor, deixem seus comentários aqui embaixo, deixem seu like também, que isso é muito importante, né, Tata? Com certeza. E sigam a Tata também no YouTube, tá bom? Porque ela tá com um canal super bacana lá de... de autoestima. Não é? De autoestima? Rico! Não, é assim, um canal variado, de alto conhecimento, mas tem tudo, tem de tudo um pouco. Vida de atriz, bastidores de peças, tá tudo misturado, gente. Você detonou! Gente, bom, é isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like, seu comentário aqui embaixo, tá bom? Beijo grande pra vocês, sigam a Tata no YouTube. Obrigada, é isso aí, galera. Super beijo, obrigada, Rafa, adorei. Adorei também, beijo, tchau. Tchau.